A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um convite para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, explique as providências que está tomando sobre o relatório final da CPI da Covid-19. O objetivo do vice-presidente da CPI da pandemia é que o Procurador-Geral da República esclareça o que tem feito sobre os pedidos de indiciamento sugeridos pela comissão. O relatório foi aprovado por sete votos a quatro no dia 26 de outubro e apresentou 80 sugestões de indiciamentos, 78 pessoas e duas empresas. Na sessão de hoje, a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou o requerimento para que Augusto Aras vá pessoalmente explicar as medidas tomadas até aqui. Depois da aprovação do convite, a Procuradoria-Geral da República informou por meio de nota que Augusto Aras vai se manifestar sobre o relatório da CPI até o próximo sábado. Entre os nomes sugeridos no documento está o do presidente Jair Bolsonaro, acusado de nove crimes que, segundo o relatório, foram cometidos ao longo da pandemia. O Ministério Público é o órgão responsável por abrir os indiciamentos ou arquivar os pedidos. O que nós gostaríamos de saber do senhor Procurador-Geral da República é o seguinte, se dará encaminhamento às investigações, instaurará um inquérito que seja, pelo menos um inquérito que seja, no Supremo Tribunal Federal, já moverá a ação penal em relação ao presidente da República ou se ele acha que nada aconteceu no Brasil, que foram normais as mais de 600 mil mortes por conta da pandemia de brasileiros, e simplesmente arquiva. Ele tem que responder isso. Mas, investigação para eliminar, senhor presidente, me parece claramente uma ação protelatória do senhor Procurador-Geral da República. Marque neste período, entre 8 de dezembro e 14 de dezembro, entre 8 e 16 de dezembro, antes do fim, antes do início do recesso legislativo, a data para que sua excelência aqui compareça. O senador Fabiano Contarato, da Rede, também lamentou a demora do PGR. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela substitui inquérito, não precisaria nem de um inquérito para ele se instaurar, bastaria ele deflagrar a ação penal. Então, é necessário que o Ministério Público, como guardião da espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, dê uma resposta à sociedade, deflagrando a competente ação penal.